Pronto, já está filmando você, meu anjo. Me dando uma volta que me perguntei a Dona Edrista. Dona Edrista? A Edrista. Fala da camorra. Solta um beijinho. Solta um beijinho. Eu dou uma porrada em você, que eu sei que não estou vendo um monte de gatinha. Liga, aperta sim.